Panela tripé de ferro fundido Para você que é amante de uma boa culinária rústica, a panela tripé de ferro fundido sem tampa é ideal para você que procura robustez e eficiência nas receitas que exigem um cozimento lento e uniforme, como por exemplo ensopados e carnes cozidas. A sua construção em ferro fundido não só garante durabilidade, mas também uma transferência de calor ideal, permitindo que os alimentos cozinhem de maneira perfeita e absorvam minerais essenciais. Essa panela aqui é fabricada inteiramente em ferro fundido. Com capacidade de 3 litros e um peso de 3,2 kg, as suas dimensões são 22 cm de diâmetro por 13,5 cm de altura. E são dimensionadas para preparar refeições para toda a família basicamente, embora não venha com cabo ou selo específico. E seu design inclui um tripé que facilita o seu uso em fogões a lenha, mantendo a panela estável e segura durante o cozimento. A galera deu uma média de 4,5 de 5 estrelas, indicando satisfação aqui com o produto. Uma avaliação particularmente interessante menciona a surpresa com o tamanho da panela, que parece que é um pouco pequena, mas apesar disso ela foi bem recebida e aprovada. E pelo preço atual de R$ 88,00 lá na Amazon, ela é considerada uma excelente compra para quem valoriza utensílios duráveis e de qualidade. E se você estiver considerando o investimento aqui nessa panela, pense em como ela pode servir suas necessidades de cozinha rústica. Ela é basicamente perfeita para longos cozimentos e também pode ser uma aliada na preparação de refeições que se beneficiam de uma distribuição de calor que é lenta e contínua. Ah, e lembra também de que o ferro fundido requer cuidados especiais de manutenção, como a cura e a limpeza adequadas para evitar a ferrugem. Mas resumindo, a panela tripé de ferro fundido é uma escolha sólida para quem procura qualidade e eficiência sem comprometer a durabilidade. Ela é uma adição valiosa para qualquer cozinha, especialmente aquelas que frequentemente preparam pratos tradicionais e requerem um cozimento uniforme e lento. Então, vamos lá.